Estou aqui agora no Jardim Botânico Uma praça muito linda aqui De Bruxelas Ficando filmar com um lado da sombra Outro lado fica churro Olha que lindo Esse labirinto ali Tudo verde com plantas Ele tem uma fonte Que tem jovens gravando um clipe Se divertindo Ao fundo os prédios comerciais De Bruxelas E o sol Meio dia o sol não abre Muito frio choveu ontem Parece que vai nevar Hoje eu estou sem luva Perdi minhas luvas Segundo par de luvas que eu perco Quando eu vou não estou acostumado Tiro e esqueço Jovem se divertindo ali Olha que lindo Parece um labirinto Um joguinho Olha que lindo Parece um labirinto Esse é o tratamento das plantas Um chafariz Muitos banquinhos Sem quase ninguém Acá do frio Que lindo Muito lindo Tem mais para lá também Não sei se eu vou lá Tem uma coisa interessante para lá Lá ao fundo a estação de trem De VLT De metrô De trem não De metrô e VLT São ônibus também Esse é o jardim montante Do gelas Do gelas Mais árvores secas Tá com o velho No bronte do verdinho Mais árvores secas Tem muitas estátuas Cantaram de verde Acostumado a ver a cor de bronze E a cantar de verde se distraindo O que representa Eu não sei Tem que ver ainda Aqui Tem um caminhozinho aqui Um labirinto Bastante verde Engraçado As plantas não sofrem Só as árvores que ficam secas Ó As plantas São tipo verdinho Deve ser próprio mesmo Ó São tipo um pinheiro Tá verdinho também Aí tem várias entradinhas Não vou me conhecer todos Fica muito frio Meio dia e pouco Já o sol Não aparece Tudo sozinho fraco Aqui dá pra ver os pássaros Ó Muito verde Muito lindo E Os préditos Prazer E a volta E a volta Aqui Gerdinho Botânico E o Grude Du O É que tá mais maltratado Parece que não abandonaram essa praça aqui Parece que tem jacaré aqui Vão ver O que é que tem jacaré aqui É que tem jacaré aqui A gente está representando um lugar aqui. Aqui está meio feio, meio maltratado. Não sei o que aconteceu aqui. Estou em Bruxelas, na Bélgica, no Jardim Botânico. Estou na Bélgica, no Jardim Botânico. Está bom? Estou na Bélgica.